Olá, querido e querida alunos da EJA, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para te receber com bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver assistindo essa aula. Eu espero que você esteja bem, que esteja correndo tudo bem com você e com a sua família. E eu espero que você esteja aí pronto, porque a nossa aula já vai começar. Vamos lá? Então, nossa aula hoje é de língua portuguesa e vamos começar nossa aula trazendo uma mensagem para você. E a nossa frase de hoje é uma mensagem que define o nordestino, uma mensagem de um poeta que define o nordestino. E diz assim, nordestino é quem tem a alma forte, é quem assusta a própria seca, é quem respira cultura, é a planta que conhece a própria e boa raiz, filhos e filhas. Filhos e filhas do sol, é o povo da culinária bonita, do sotaque gostoso, é quem chama por manhinha, sinônimo de dedicação, é quem sente orgulho de onde nasceu e se precisou sair, sente saudade de onde crescer. E você se identifica assim também? Essa aí é a versão, a descrição desse poeta sobre nós, nordestinos, que somos aqui dessa terra tão bonita, cheia de cultura, cheia de qualidades. E você se orgulha também de ser daqui? Hoje a nossa aula de leitura tem tudo a ver com ser nordestino, porque ela vai falar sobre um personagem nordestino e também sobre uma literatura que é muito característica daqui do nosso nordeste. Vamos lá? As questões que vamos começar aqui nossa aula de hoje são questões que vão perguntar se você sabe algumas coisas. Primeiro, você conhece a história de Lampião? Você já ouviu falar nele? Eu sei que muita gente aí vai dizer que sim, que conhece, que já ouviu falar nele e que também, além de conhecê-lo, além de conhecê-lo, já ouviu falar nele, tem gente aí que vai dizer que tem até parentesco com Lampião. Como eu conheço pessoas da minha família, pessoas que eu conheço que dizem que tem parentesco com ele, sim, porque ele andou por muitos lugares aqui no nordeste da Bahia e de outros estados daqui? Eu acredito que você conhece. Se você não conhece a história, pelo menos você já ouviu falar nele. Se você não conhece a história, hoje você vai conhecer. Você sabia que ele já foi inspiração para a criação de vários textos literários e não só de textos literários, mas também de cinema, de peças de teatro e muito mais outras peças artísticas em volta desse personagem. Hoje nós vamos conhecer a biografia de Lampião, ou seja, a história da vida dele, e também um texto inspirado nele, intitulado A Chegada de Lampião no Céu, que é um texto em literatura de Cordel que tem esse título, A Chegada de Lampião no Céu. Nós já estudamos sobre a literatura de Cordel, como é que ela é feita, como são as rimas, e aí nós temos, eu trouxe para vocês, para a gente fazer a nossa leitura hoje, esse título, A Chegada de Lampião no Céu. Como você imagina que foi ou que seria a chegada de Lampião no Céu? Será que ele encontrou o Padre Cícero, o santo de quem ele era muito devoto? Quem será que ele encontrou lá no Céu? Será que deixaram ele entrar no Céu? Ou não? É isso que nós vamos ver hoje. Mas primeiro vamos conhecer a história dele. Virgulino Ferreira da Silva, esse é o nome completo dele, conhecido como Lampião, nasceu em Vila Bela, atual cidade de Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, no dia 7 de julho de 1897, em uma família de lavradores e criadores. Ele era o terceiro filho de uma família de sete irmãos, sabia ler e escrever. Ajudava na pequena fazenda do pai, cuidando dos animais. Na fuga, sua mãe não resistiu e seu pai acabou sendo morto pela polícia. Mas antes disso, a sua família foi acusada de ter roubado alguns animais da fazenda de seus vizinhos. A família Saturnino, que era ligada à oligarquia dominante. Ou seja, os fazendeiros mais ricos eram ligados a essa família dos vizinhos. E aí a sua família foi acusada de ter roubado animais dessa fazenda, dos fazendeiros ricos. E aí tiveram que pagar na justiça, injustamente. Depois de certo tempo, os seus irmãos, ele e seus irmãos, irmãos Ferreira, mataram alguns gados dos vizinhos e aí foram perseguidos pela polícia. Por causa disso. E aí, nessa fuga, eles tiveram que deixar sua casa, tiveram que fugir mesmo da polícia, do local onde moravam, porque os fazendeiros ricos... Os fazendeiros ricos, dominantes, donos lá de todas as terras, tiveram que... Estavam perseguindo a sua família por causa de toda essa... Por causa de toda essa confusão aí. Então, os seus... Nessa fuga, a sua mãe não resistiu e o seu pai acabou sendo morto a tiros pela polícia. Enquanto... E nessa aí, o Lampião Virgulino ainda era novinho, ainda era jovem. Pouco tempo depois... Foi quando ele decidiu se vingar. Juntou-se ao cangaço. Que é um tipo de luta armada muito frequente no Nordeste. Assim, Virgulino buscava, ao lado dos seus irmãos mais velhos e ao lado de outros, fazer justiça com as próprias mãos. O primeiro ataque foi em 1922, em Alagoas, na casa da Baronesa, na cidade de Água Branca, quando levou todo o dinheiro que encontrou. Olha aí, então, por causa desse ataque, da perseguição da polícia à família dele, ele decidiu se vingar e se juntar ao cangaço, que era uma luta armada que lutava contra a polícia. E aí começou a história de Lampião, que foi um dos reis... Um dos reis não, que foi chamado de rei do cangaço. Com um bando formado, os justiceiros invadiam as fazendas, saqueavam os comerciantes e distribuíam com os mais pobres uma parte do que recolhia. Por onde passava, torturava e matava, deixando o rastro de destruição e crueldade. Porém, era visto como um instrumento de justiça social. Em 1926, estando em Juazeiro, ele visita o padre Cícero, que era quem ele muito era devoto, era um padre muito conhecido na região, e o que Lampião queria muito conhecer. E o padre Cícero, né, depois foi canonizado, tornou-se um santo, e Lampião tornou-se devoto desse santo, padre Cícero. Em 1929, em suas andanças pela região, conheceu Maria Gomes de Oliveira, que tinha 19 anos e morava com os pais, depois que se separou do marido. Com o nome de Maria Bonita, tornou-se a primeira mulher a ingressar no cangaço. Em 1932, nasceu Maria Expedita de Oliveira Ferreira Nunes, a filha do casal. Então, em 1929, sete anos depois de estar lá no cangaço, ele conheceu Maria Bonita, que passou a integrar também o cangaço. Lampião criou roupas para si e para o bando. Caprichava nos detalhes, usava medalhas, muitos anéis, correntes de ouro, chapéu de couro, alforges bordados e punhais de prata. Lampião zumbou das polícias, do governo e das pessoas influentes. Conseguia despistar os policiais, que ele chamava de macacos, usando várias estratégias. Uma delas era mandar o bando calçar as alpercatas ao contrário, para deixar o rastro em direção oposta. Muitos historiadores, quando estudam a história de Lampião, dizem isso mesmo, que ele era uma pessoa muito vaidosa, que tinha muito orgulho, uma pessoa orgulhosa. E isso se reflete nas suas vestimentas, nas roupas que ele criava para si e para o seu bando. Tanto que ele, apesar de ter esse ar de crueldade, de deixar esse rastro, era uma pessoa que gostava de aparecer nas fotos, de tirar as fotos. Ele era um bandido que se deixava ser fotografado. Ou seja, ele realmente demonstrava esse orgulho, essa vaidade. E ele zombava das polícias e tinha várias estratégias para fugir das emboscadas, que não foram poucas. Não foram poucas as vezes que a polícia tentou pegá-lo nas emboscadas. Mas, de várias, ele conseguia fugir. E uma dessas estratégias era essa, né? mandava o seu bando caçar as alpercatas, ao contrário. E aí, conseguia despistar os policiais. Na madrugada de 28 de julho de 1938, na Grota de Angico, num povoado de Poço Redondo, em Sergipe, Lampião e seu bando foram surpreendidos com rajadas de metralhadoras. O ataque, comandado pelo tenente João Bezerra, conseguiu o que a polícia do Nordeste perseguia havia muito tempo. Então, nesse momento aí, esse tenente João Bezerra, que, se eu não me engano, era um tenente que vinha de fora, ele conseguiu surpreender, foi numa emboscada mesmo, ele conseguiu surpreender Lampião e o seu bando. Ele conseguiu atacá-los, né? E não foi, e não levou eles, eles, a prisão, foram pegos já e levados à morte. Depois, eles foram decapitados, as cabeças deles foram expostas no museu durante 30 anos, antes de serem enterrados, porque, realmente, para a polícia e para o governo, era uma vitória, representava uma vitória muito grande de ter matado aquele que representava um inimigo para eles, que era Lampião, porque era alguém que realmente zombava, tirava onda com o governo, com as polícias, e que sempre conseguia se dar bem, conseguia fugir das emboscadas que eram armadas contra ele. E aí, nesse dia 28 de julho, foi o dia que eles se caíram nessa emboscada e que não conseguiram se livrar. E aí, você conseguiu entender um pouco da história de Lampião, você conseguiu perceber um pouco quem era esse personagem, e você acha que ele era um herói ou um bandido? Para muitas pessoas da população, ele era um herói, já que ele roubava dos ricos e distribuía aos pobres uma parte dos seus, dos despojos do que ele roubava, do que ele conseguia ali. Já outras pessoas consideravam ele totalmente culpado. Outros diziam que ele era alguém que foi traumatizado pela morte do seu pai e que estava procurando vingança e que fazia tudo aquilo para se vingar da morte do seu pai e da sua mãe, da injustiça que eles sofreram por terem sido acusados injustamente lá no passado. E aí, você tira as suas conclusões a partir da história que você ouviu e também pode buscar mais informações sobre esse personagem, sobre essa personalidade da história do Nordeste. E agora nós vamos ficar com um cordel, uma história contada em forma de literatura de cordel e que traz para a gente como seria, o que o autor imaginou, como seria a chegada de Lampião no céu. esse texto é de Guaipunã Vieira, é o nome do autor e que vai trazer para a gente toda essa história aí. A apresentação estamos muito felizes em poder disponibilizar para você a chegada de Lampião no céu que foi escrito por Guaipunã Vieira. Esta é uma obra da literatura de cordel, gênero literário popular escrito frequentemente em forma rimada, que tem sua origem em relatos orais e que depois é impresso em folhetos. Os folhetos são geralmente expostos para a venda pendurados em cordas ou cordéis, o que deu origem ao nome. No Brasil, a literatura de cordel é produzida principalmente nos estados do Nordeste e vendida em feiras por seus próprios autores. Apesar disso, muitas pessoas não puderam ler porque não se encontrava disponível em formato acessível. O nosso desejo é possibilitar que todas as pessoas possam desfrutar da leitura. Para isso, desenvolvemos esta versão audiovisual acessível, que tem como princípio ser um livro para todos, onde pessoas com diferentes tipos de deficiência e também sem deficiência terão acesso a este texto através de diferentes formatos. Você poderá assistir a tradução em língua brasileira de sinais, Libras, e ao mesmo tempo escutará a narração do texto do livro. Acreditamos que existem diferentes formas de ler e que estas formas possibilitam diferentes modos de se relacionar com o texto, com as histórias, com o mundo e com a vida. Boa leitura! A chegada de Lampião no céu Guaipuã Vieira Foi numa semana santa. Estava o céu em oração. São Pedro estava na porta refazendo a anotação daqueles santos faltosos quando chegou o Lampião. Pedro pulou da cadeira do susto que recebeu, puxou as cordas do sino bem forte onde ele bateu. Uma legião de santos ao seu lado apareceu. São Jorge chegou na frente. Com sua lança afiada, Lampião baixou os óculos. Vendo aquilo, deu risada. Pedro disse, Jorge expulse, ele da santa morada. E tocou Jorge a corneta, chamando sua guarnição. Numa corrente de força, cada santo em oração, para que o santo Pai Celeste não ouvisse a confusão. O pilotão apressado, ligeiro, marcou presença. Pedro disse a Lampião, eu lhe peço com licença, saia já da porta santa ou haverá desavença. Lampião lhe respondeu, mas que santo é o senhor? Não aprendeu com Jesus excluir ódio e rancor? Trago paz nesta missão, não precisa ter temor. disse Pedro, isso é blasfêmia, é bastante astucioso, pistoleiro e cangaceiro, esse povo é impiedoso, não ganharão perdão do santo Pai Poderoso. Ainda mais tem sua má fama, vez por outra comentada, quando há um julgamento de uma alma tão penada, porque fora violenta em sua vida é baseada. sei que sou um pecador, o meu erro reconheço, mas eu vivo injustiçado, um julgamento eu mereço, para sanar as injustiças que só me causam tropeço. Mas isso não faz sentido, falou São Pedro irritado, por uma tribuna livre, você aqui foi julgado e o nosso onipotente deu seu caso encerrado. Como fazem julgamento se um réu está presente? sem ouvir sua defesa, isso é muito deprimente. Você, Pedro, está mentindo, disso nunca esteve ausente. Sobre o batente da porta, Pedro bateu seu cajado. De raiva deu um suspiro e falou muito exaltado, te excomungo virgulino cangaceiro endiabrado. Houve um grande ribuliço. Naquele exato momento, São Jorge e seus guerreiros, cada qual mais violento, gritaram, pega o jagunço, ele aqui não tem talento. Lampião vendo o afronto, naquela santa morada disse, Deus não está sabendo do que há na santarada. Bateu mão no velho rifle, deu pra cima uma rajada. O pipocado de bala vomitado pelo cano clareou toda a fachada do reino do soberano. A guarnição assombrada fez Pedro mudar de plano. Em um quarto bem acústico, nosso senhor repousava. O silêncio era profundo, que nada estranho notava. Sem dúvida o Pai Celeste um cansaço demonstrava. Pedro, já desesperado, ligeiro chamou São João. Lhe disse sobressaltado, vá chamar Cícero Romão, pra acalmar seu afilhado, que só causa confusão. Resmungando bem baixinho, pra raiva poder conter, falou pra Santo Antônio, não posso compreender, este padre não é santo, o que aqui veio fazer? Disse Antônio, fale baixo, de José convidado, ele aqui ganhou adeptos, por ser um padre adorado, no Nordeste brasileiro, onde é santificado. Padre Cícero experiente, recolheu seu aposento, fingindo não saber de nada, um plano traçava atento, pra salvar seu afilhado daquele acontecimento. Logo, João bateu na porta, lhe transmitindo um recado. Cícero disse, vá na frente, fique despreocupado, diga a Pedro que se acalme, isso já será sanado. Alguns minutos o padre, com uma bíblia na mão, ao ver Pedro lhe indagou, o que há para aflição? Quem lá fora tenta entrar, é também o ser cristão. São Pedro disse, absurdo o que terminou de falar, mas Cícero foi taxativo, vinha a confusão sanar, só escute o réu primeiro antes de você julgar. Não precisa ele entrar nessa sagrada mansão, o receba na guarita onde fica a guarnição, com certeza há muitos anos nos busca aproximação. Vou abrir esta exceção, falou Pedro insatisfeito. O nosso reino sagrado merece muito respeito, virou-se para São Paulo, vá buscar este sujeito. Lampião tirou o chapéu, descalço também ficou, avistando seu padrinho, aos seus pés se ajoelhou, o encontro foi marcante, de emoção Pedro chorou. Ao ver Pedro transformado, levantou-se e foi dizendo, sou um homem injustiçado e por isso estou sofrendo, circulo em torno de mim, só mesmo o lado ruim, como herói não estão me vendo. Sou o capitão virgulino, guerrilheiro do sertão, defendi o nordestino da mais terrível aflição, por culpa de uma polícia que promovia malícia, extorquino cidadão. Por um cruel fazendeiro, foi meu pai assassinado, tomaram dele o dinheiro, de duro serviço honrado, ao vingar a sua morte, o destino em má sorte, da lei me fez um soldado. Mas o que devolve visita? Pedro fez indagação, Lampião sem bater vista, vê padim se surromão, para antes do ano novo, manda a chuva para o meu povo, você só manda trovão. Pedro disse, é malcriado, nenhum diabo lhe aceitou, saia já ser excomungado, sua hora já esgotou, volte lá para o seu nordeste, que só o cabra da peste com você se acostumou. Fim Ficha técnica Projeto acessibilidade em bibliotecas públicas Convênio número Aí, então, essa foi a história da chegada de Lampião no céu. E aí, gente, gostaram do texto? Uma história fictícia, né? Que mostra para a gente como é que poderia ter sido essa chegada aí, como Lampião chegou no céu. E vocês viram que ela foi toda escrita em forma de literatura de cordel, né? E vamos ver, agora vamos analisar esse texto aí. Apresentação. Se você prestar atenção, né? O texto foi o texto foi todo escrito, né? Em forma de cordel, tem várias estrofes, e teve um, teve uma pessoa ali, né? Lendo e narrando, e também tinha um intérprete de libras fazendo os sinais para que outras, outras, as pessoas que não podem escutar também tivessem o acesso ali ao texto. E você conseguiu, você aí que já é leitor, você conseguiu acompanhar a leitura, você só ficou ouvindo a narração do narrador do texto. Esse tipo de leitura, né? Onde você vai escutando e lendo, te ajuda muito a melhorar suas habilidades leitoras. Sim, você que às vezes reclama, ah, eu não consigo ler bem, você também pode ser, pode melhorar a sua habilidade de leitura se você fizer isso. Assistir um filme com legenda ajuda bastante, né? Ou fazer uma leitura dessa, onde alguém vai falando e você vai lendo a mesma coisa que a pessoa vai falando. Então, nós vamos em frente, agora, vou fazer algumas perguntinhas para você refletir sobre esse texto que você acabou de ler e ouvir. você conseguiu perceber as características da literatura de Cordeu na leitura desse texto? A rima, a entonação, o vocabulário, a rima, você sabe, vocês já sabem, né? Que é a combinação do final do som das palavras e a entonação que a gente tem que ir falando e tem um ritmo na voz e o vocabulário que lembra das palavras daqui do Nordeste. Você percebeu essas características dentro desse texto? Porque essas características é que mostram que esse texto é uma literatura de Cordeu. Agora, sobre a história. Lampião foi bem recebido ao chegar no céu. Ele foi bem recebido, gente, por São Pedro, São Jorge, São Jorge que tirou logo a espada e chamou os seus companheiros para atacarem ele. Eu acho que isso não vai ser bem recebido, né? Na verdade, não. Mas, teve uma pessoa que o ajudou, né? Quem o ajudou a, pelo menos, ser ouvido pelos outros santos que estavam tentando atacá-lo ou expulsá-lo de lá do céu. Você lembra quem foi? O santo, o santo que estava lá, né? Também, o santo não, o padre que estava por lá, o padre Cícero, né? que era o padrinho e que ajudou o seu afilhado a ser ouvido, as pessoas a, pelo menos, ouvirem o lado dele, a situação dele. E aí, ele se explicou, né? Por que de tanta crueldade. Agora, o número 3 também pergunta sobre a história. O que aconteceu depois que Lampião contou a sua parte da história a São Pedro? Que aí ele contou, né? Que eles não estavam vendo ele como herói, que a família dele foi atacada pela polícia, e que, por isso que ele fazia aquelas coisas. Enfim, o que aconteceu que São Pedro respondeu a ele? Então, você lembra? Na verdade, o que dá a entender na história é que São Pedro não recebeu ele no céu, mas falou assim, volte lá, que só seus cabras da peste é que lhe aguentam. Então, dá a entender que Lampião não entrou no céu, mas que voltou para a terra, né? Esse texto conta uma história. Quais elementos nos fazem perceber isso? esse texto tem personagens, não é isso? Tem um começo, um meio e fim, tem locais, tem falas, tem um narrador, tudo isso faz a gente perceber que ele conta uma história. E mesmo os textos que são rimados, a literatura de cordel ou outros tipos de texto também podem ajudar a contar uma história. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de leitura de hoje. Eu espero que você tenha gostado e que tenha aguçado o seu desejo pela leitura. A literatura de cordel é muito boa para a gente estimular a leitura e eu espero que você tenha gostado e que isso estimule em você o prazer e o gosto pela leitura. Então, fiquem com Deus e até mais, viu, gente? Tchau, tchau!